Olá pessoal, amantes dos Matsu, eu hoje vou estar falando para vocês a respeito de um falso replantio, de um pinheiro negro que já está há muitos anos no vaso bujudo, que é um vaso que a gente não recomenda para fazer um bonsai, por conta mesmo da dificuldade que a gente tem para retirar a planta desse vaso. Eu vou estar mostrando para vocês aí o resultado, as técnicas que a gente vai estar usando e o material que a gente vai estar usando para isso também. Ele vai ser passado por um vaso comum, que é para depois ele passar por um processo de treinamento, direcionamento. Na verdade é uma planta de um cliente. E como eu acabei me solidarizando com a situação, então eu vou estar mostrando para vocês um pouco desse trabalho que eu vou estar fazendo.